Ai, moleque é brabo, hein? O DJ volta, hein? Ai, eu voltei! Manda pra ela, moleque é brabo! Tarde, santo e maquiagem Eu admirando a paisagem E rapaz, trouxe aquele de verdade Pra nós dois ficar suave Sem pressão Cê tá no cacete Cê tá no cacete Vem com a bunda Fazendo macete Cê tá no cacete Vem com a bunda Fazendo macete Vem, vem com a bunda Fazendo macete Vem com a bunda Fazendo macete Vem, vem com a bunda Fazendo macete Vem com a bunda Fazendo macete Ai, moleque é brabo, hein? O DJ volta, hein? Ai, eu voltei! Manda pra ela, moleque é brabo! Tarde, santo e maquiagem Eu admirando a paisagem E rapaz, trouxe aquele de verdade Pra nós dois ficar suave Pra nós dois ficar suave Sem pressão Tenta, 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 tenta no cacete Cê tá no cacete Vem com a bunda Fazendo macete Tenta, tenta, tenta no cacete Cê tá no cacete Cê tá no cacete Cê tá no cacete Vem com a bunda Fazendo macete Vem, vem com a bunda Fazendo macete Vem com a bunda Fazendo macete Vem, vem com a bunda Fazendo macete Vem com a bunda Fazendo macete É na funk do momento Bota, bota pra bombar